Operações das Polícias Federal e Civil, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, apuram um desvio de dinheiro público destinado à saúde em seis estados. Um dos alvos foi o governador paraense Hélder Barbalho. No Pará, os policiais fizeram buscas no gabinete do governador Hélder Barbalho. Dois secretários, o do Desenvolvimento Econômico e o dos Transportes, e um assessor foram presos. A Operação SOS mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para a administração de hospitais públicos, inclusive os de campanha, criados na pandemia do novo coronavírus. A suspeita é que os contratos, que somam R$ 1,2 bilhão teriam sido direcionados, fraudados e superfaturados. A Polícia Federal apontou Barbalho como o líder da organização criminosa. Em nota, o governo do Pará afirmou apoiar as investigações que busquem proteger o dinheiro público. Além do Pará, foram cumpridos mandados em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, onde a operação foi batizada de Raio X. Ao todo, foram 76 mandados de prisão temporária e 237 de busca. Na capital paulista, foram feitas buscas na Câmara Municipal contra um funcionário do gabinete de um vereador e na Secretaria Estadual de Saúde, contra uma médica e uma advogada, funcionárias da pasta. Em nota, a Secretaria diz que fará um pente fino em todos os contratos e convênios firmados com as organizações sociais de saúde apontadas, e que irá rompê-los caso as irregularidades sejam comprovadas. Investigações paralelas no interior de São Paulo e no Pará identificaram um sofisticado esquema de corrupção. responsáveis por organizações sociais que administram hospitais em várias cidades do país são suspeitos de pagar propina para agentes públicos, a fim de conseguir os contratos, que, em geral, eram superfaturados. Pelo menos duas organizações tinham contratos suspeitos, tanto no interior de São Paulo quanto no Pará. Segundo o Ministério Público, o esquema tinha a participação de profissionais liberais, empresários e agentes públicos. Esse patrimônio ilícito adquirido era transformado num patrimônio ilícito através da aquisição de bens, móveis, imóveis e daí por diante. Um período onde a população precisava de um maior apoio dos órgãos de saúde foi justamente nesse momento que a elevação patrimonial começou a aumentar.